Aventura! Um vulcão posso escalar E chegar perto do sol Descobrirei tesouros Eu também quero ajudar Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Pra ser feliz É só sonhar E no seu sonho acreditar Nosso Leste Oeste Vai ser uma aventura Nosso Leste Oeste Que grande aventura Nosso Leste Oeste Pelo mundo eu vou Vou sair como um cowboy E aí, vaqueiro? E depois dançar Vou subir em um balão Então eu vou voar Vem com a gente ser feliz Como é bom poder sorrir Como é bom poder sorrir Como é bom poder sorrir Pra ser feliz É só sonhar E no seu sonho acreditar Nosso Leste Oeste Vai ser uma aventura Vai ser uma aventura Nosso Leste Oeste Que grande aventura Nosso Leste Oeste Pelo mundo eu vou Oh, 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 oh Oi, eu sou o Kat Oi, eu sou a Kim Oi, eu sou a Jeff Oi, eu sou o Sean Oi, eu sou a Carla E todos juntos somos o High Five E a H.E.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A. S-C-E-H